Essa runa aqui, espada de fogo, até semana atrás, ela era inútil. Só que nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a runa mais inútil do Block Man Go Bad Wars, cara. Aí, gente, na moral, dá um like nesse vídeo, cara. A runa mais inútil agora do Block Man Go é o Lingote de Ferro, cara, sim! Tudo que é relacionado a ferro no Block Man Go, agora é muito, muito inútil. Por exemplo, aqui também é a tumba de ferro, cara, é super inútil. É as duas runas mais inúteis do Block Man Go Bad Wars, né? Até porque não existe mais o ferro pra gente usar no jogo. Então, simplesmente, os caras só deixaram ali a runa e isso atrapalha muita gente, tá ligado? E eu vou te explicar o porquê. Porque quando a gente vai abrir aqui os baús e tudo mais, vai vir Lingote de Ferro e tumba de ferro. E isso complica vir nosso HP Suga, nosso Shura, nossa Proteção e até mesmo as runas de ouro. Que agora o ouro é a moeda mais utilizada do jogo. Então, mano, tipo assim, acho que o Block Man Go não é ter que, né, mano, parar de ser clickbait, cara. E vim aqui tirar o Lingote de Ferro, a tumba de ferro e basicamente isso, sabe? Porque como eu falei pra vocês, ó, tá aqui nas runas level 3 e também tá aqui, cara. Literalmente nas runas level 1 e level 2, cara. Então, tipo assim, tá muito roubo isso. Cara, de verdade, o Block Man Go é muito sem vergonha e muito safado. Até a runa de espada de fogo ficou útil. Porque não existe mais espada de fogo no jogo, né, o encantamento. Nem no sorteio lá, eu acho, da partida. Então agora se você quiser ter espada de fogo, você tem que equipar a runa e espada de fogo. Mano, que doideira que o Block Man Go tá fazendo, né, cara? Simplesmente eles tão vendendo uma runa que não tem utilização nela, velho. Não é útil, tá ligado? Mas, mano, vamos jogar aqui um Bad Wars aqui. E simplesmente, graças a Deus, que eu abri o olho rápido. Porque eu jurava que eu tava equipado com algumas coisas de ferro aqui, mas eu não tô, galera. Basicamente, gold, né? Machate, tesouro e picareta. Bom, bora aqui, bora e, ó, fazer um teste pra vocês aqui. Quer ver, ó? Vamos supor. Eu vou gastar aqui, ó, 10 vezes de uma vez. E olha que eu ganhei. Tumba de ferro e Lingote de ferro, cara. Isso é ridículo, mano. Porque era pra vir outra runa, independente de que runa seja. Menos as de ferro. O jogo tá trolando a gente e a gente tá aceitando. Bom, tudo bem. Complicado esse Block Man Go. Aê, galera! Tá, let's go, let's move, mano. Bora ganhar essa parada aqui, mano. Clica no like que é muito importante, tá bom? Tês viram que é um Block Man Go safado, né, mano? No momento que você poderia tá ganhando, sei lá, a pessoa ganha essa level 1, level 2, ou até mesmo level 3, você tá ganhando ferro, mano. Sim! Ah, esse jogo é muito sem vergonha, cara. Bom, tudo bem. Vamos ganhar essa partida aqui, né, mano? Tentar ganhar porque, mano, tá horrível, ripilante, cara. Tirar runas, eles são bons, né? Mas agora, basicamente, arrumar os bugs é muito complicado. Até agora não voltou a versão do PC, cara. A gente tá tendo que jogar essa porcaria de emulador. Bom, é isso, velho. Vamos se virar no que a gente consegue aqui. Tô tentando gravar o máximo de conteúdo pra vocês aqui. Tipo, independente de estar no emulador ou não, tá ligado? Então, mano, dá valor no Sr. Pedro, cara. Eita preola, eita preola. Maluco é o Robin Hood, parceiro. Peraí, peraí. Ô, 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 mano. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Acabou pra você, mano. Mano, uma outra coisa que eu tô reparando, cara, que tá muito, assim, diferente, é a questão do knockback, sabia? Tipo, eu tô achando muito, muito, muito... Como que eu vou dizer pra vocês, tá? Tipo, sei lá. Diferente o knockback, ó. O PVP tá duro. Não sei explicar. Tipo, ó. O cara não toma o knockback, ó. Viu? Você pode reparar que quando você tentar fugir de um cara, você não vai tomar tanto o knockback, cara. Tá muito estranho isso, velho. É algum encantamento aí que a gente tem que pôr no ovo? Não sei, tipo, mas... Ah, não tá muito, muito, muito beautiful essa parada aí, não, velho. Ah, ok. Tá. Será que eu chego lá com a minha retrospectiva, cara? Acho que sim. Boa. Beleza, guys. Deixa eu vir aqui. Aqui, aqui. Não vai dar tempo. Não tem obsidian, tá? Eles têm obsidian, guys. Então, ok. Beleza, vamos lá. Vamos lá tentar ganhar desses caras aqui, então. Do azul mesmo. Então, seja o que Deus quiser, galera. Peraí, deixa eu vir aqui. Boa. E quebrei já a cama do azul, tá? Eu vou voltar. Então, perfeito pra gente. Ok. Agora a parada é a gente tentar quebrar a cama ali dos caras, né, mano? Do amarelo, tá ligado? O problema é que os caras estão com a paradinha ali, né, mano? Tá ali com... Como que fala? Com o caobizinho, né? Não tá muito legal isso aí, não, mano. Então a gente vai ter que dar um jeito aqui, galera. E, ó, clica no like que é muito importante, tá? O like me go tá roubando a gente, mano, enquanto a gente, tipo, abre baú e coisas do tipo, cara. Mano, isso é loucura, tipo, uau, tá ligado? Mas tudo bem, véi. É a vida. O que é a vida, né? Boa, beleza. Aqui, vamos tentar derrubar aquele cara ali. Boa, vou derrubar ele. Acho que eu consigo. Tá, belezinha, ok. Bora que bora. GGzinho já era, mano, pro vermelho, beleza. Boa, vamos lá, vem aqui. Ok. Mano, meu Deus, calma aí. Boa, 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 boa. Pera aí, pera aí. Ok. Ok. Hum, tô tomando dano, tô tomando dano, parceiro. Bora lá. Calma aí. Se o HP Zugas funcionasse, eu conseguiria ganhar essa partida. Meu Deus do céu, cara. O HP Zugas agora tá funcionando quando ele quer. E quando quer, é difícil querer, tá ligado? Desce o bagulho, tipo... Mano do céu, que ódio, véi. Ah, mano, na moral, galera, eu vou apelar, véi. Eu vou apelar pra minha armadura de gold. Ok, tá. Vamos que vamos. Let's go. E é isso. Minha armadura de gold e a minha espada. Mano, Fenominations de Diamond, tá ligado, mano? Então, é basicamente isso, guys. Tá, deixa eu tentar já jogar esse cara aqui pro Void. Bora lá, mano. E aí, Manito? Boa, 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 boa. Beleza, ok. Opa. Tomei dano do quê? Ah, estamos aqui. Temos um Robin Hood aqui, né, parceiro? Boa, beleza. Falou pro seu irmão. Tamo junto. E o problema agora também é que esse cara tá com... Com as paradinhas ali, né, mano? Tá com a paradinha. Né, o bichão ali tá com a paradinha, cara. Ele tá zica do Patrão Nelson, o time aqui dos caras aqui, mano. Pera aí, gente, vem aqui, 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 aqui. Boa, beleza? Tá? Hum, perfeito, velho. Deu pra gente arrumar um pouco de treta ali pra gente conseguir gold e comprar uma picareta finalmente, cara. Ha, o pai tá online, parceiro. O pai não tá de bobeira aqui, não, tá? Hum, deixa eu ver em que é atributo. Eu vou colocar, tipo, mano, tenacidade, armadura. Boa, beleza. A gente tá um pouco mais forte, tá ligado? Ah, cara, deixa eu pensar no que que eu posso fazer, tá? Eu vou fazer speed aqui, né, tomar speed. Ah, vou comprar aqui também uma picareta. E boa pra nós, galera. Boa pra nós. Ó, lembrando que hoje tem live stream, tá? Hoje tem live stream mais cedo, tá? Mais cedo. Hoje vai ser, tipo, 6 horas ou 5h45 da tarde. Fiquem espertos aqui no canal. Beleza, galera? Muito importante porque vai ter live stream, parceiro. Boa, vamos lá. Hum, parapente eu quero, mano. Obrigado. Obrigado pelo parapente, sons. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Explodir tudo, ó. Boa. Só pros caras não ferrar a vida aqui, mano. É, que sons. Pera aí. Calma. Ok, ok. Tá. Como o cara tá me batendo, cara? Alguém me explica isso? Não, é sério, véi. Tipo, como? Boa, beleza. Ok, ok, ok. Boa, falou. Mano, os caras do Amarelo são muito noob, tá ligado? O problema é que, mano, é essa questão aí da runa, né? Da runa pegar quando ela quer, tudo mais. Tipo, da versão do emulador, que não é uma versão que a gente gosta, assim, de jogar, né? Então, tudo isso influencia, cara. Mas tudo isso. Então, tá complicada a parada aí, mano. Pera aí de mim aqui, 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 aqui. Boa, ok. Cara, tem uma amarela ali dentro, né? Então, fechou. Pera aí, guys. Nossa, pera aí. O cara tá me batendo aqui, mano. Que isso? Como você tá me batendo, parceiro? Bora lá. Ok. Uou. Mano, os caras do Amarelo são muito noob, véi. Dá pra ganhar sim deles, véi. Pera aí, deixa eu tentar quebrar aqui. Ah, eu tô quebrando com a espada. Isso tá de sacanagem. Ai, velho, pera aí. Tem dois aqui? Ok, ok, ok. Boa. Tá? Boa. Ok, guys. Tá quebrado aqui, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Boa! Mano, nós é assim que eu tô batendo o Nelson. Bora, guys. Let's go, mano. Vamos levar um aqui já, ó. Boa, falou pra isso aqui, tá? Tem dois fugindinhos já, tá bom? Mas vamos lá. Ah, não. Esse aqui é do meu time, tá? O Sr. Pedro Fake. Meu Deus, eu achei que o Sr. Pedro Fake era o do Amarelo. Já comba ele, véi. Tô nem aí com a minha erda. Boa, vamos aqui, vamos. Uou. 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 E o azul ainda tá lá de bobeira, né? Tipo, tá lá engraçadão. Olha lá, o cara não tava mais que knockback, mano. Olha isso. Que doideira, cara. Tipo, não tá mais formando que knockback no jogo, véi. Eu não sei o que aconteceu com o Block Mingo, mas... Realmente, essa questão aí de knockback não tá mais funcionando, galera. Muito estranho isso, cara. Muito estranho mesmo. Tá, e aí, mano? O que você vai fazer, véi? Você vai tentar, tipo, usar parapente alguma coisa? Ah, ele usou, né? Ele já usou o parapente dele, cara. Bora lá, guys. Tenta derrubar esse maluco aqui. Ah, que cara chato, véi. Eu juro. Tipo, meu Deus do céu, mano. Cara, desista, mano. Desista. Uma hora você vai morrer, velho. Então, uma hora, a sua hora vai chegar. Uma hora chega. Mas uma coisa também que eu tô curtindo muito. Olha lá, falei que a hora dele ia chegar, ele morreu. Uma coisa que eu tô curtindo muito também é que as partidas estão demorando um pouco mais pra acabar, tá ligado? Tá um pouco mais difícil por eu estar no emulador. E também, tipo assim, cara. Querendo ou não, o jogo ficou um pouco mais difícil de você quebrar as câmaras, tá ligado? Sei lá. Tipo, uma opinião minha, né? Óbvio. Bora. Ah! Ele conseguiu fugir. Pera aí, deixa eu vir aqui. Bora que bora. Let's go, galera. Pera aí, deixa eu vir aqui. Ok, 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 ok. Tá? Mano. Que maluquinho irritante, cara. Ô, ideia. Na moral mesmo, isso é muito chato, cara. Bora. Vamos pegar ele. Já era, vai morrer de queda. Boa. Uou! Tá. Bom que eu não tô tomando tanto dano de queda porque eu tô com o pet, né? É, e ok. Ganhamos. GG, galera. 22 kills aqui. Duas câmaras quebradas. Jogamos bem pra caramba essa partida aqui, cara. Infelizmente, o Block Megão tá nos vendendo uma runa que não dá pra usar. Tchau, tchau.